O que é o Coroa, o C.H.? O cara é só caralho. Oi, corolho! Ei, ei. Ae! A fono começa! 30 segundos, só o trupe que ninguém é F. Dá um passo pra trás aí, rapaziada. Vem vocês aqui, ó. Vem vocês aqui, ó. C.H., C.H. Puxa o pressão. Vem tirada pela barra, minha vida. É a última da noite. Vem cá. Eu. Oh! Oh! Não dê. Vem cá. Isso é batalha. Isso é batalha. É os índios, vai feathercado daquilo que incêntews. Isso é batalha. Isso é batalha. Eu. Oh! 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 Sabe que agora o Apolo te abacalha Maluco tem maldade, agora te metralha Até porque você é foda Pega as rimas que o César manda Nas rodinhas de finanças, nas batalhas Aê, cê vai ver que agora vai ser passado Para de gestimular, não seja um arrombado Só fala na sua vez, não passa o fundo do poço Céu CH ponto laço, CH ponto osso Que hoje vai virar, maluco eu não aturo Cê sabe que rimando agora eu não te aturo E que eu vou ganhar, eu tô seguro Porque é a H ponto osso, pena que seu rap não é puro E então se reencontra o CH Que resposta, só tem que ir de lésbio Eita, sai a joga com a rapaziada Eita, levanta a mão, gera Eita, eita Eita, eita Eita, eita E com certeza, não devem discutir O César é maratona E volta se ilude Perto dele eu sou mestre, cê é copia, você é max, tem um beat Ei, tipo você não vai passar Se a gata bota no seu, deve no lugar Cê copia no seta, acha que me avalou Cê comparado com o César, sinônimo de vencedor Sou idiota, cê acha que é melhor, me tronta Se a gata já vem agora, pega nas contas Cê falou que vai me avar, que ele é rapaz Aqui é brasileiro, tu fica na pista, mas eu nunca caio Então é pente, mas eu não sei o trago Cê sabe que nessa daqui também eu tinha maço Você tura os braços, mas é incontentente Cruza os seus braços, quero ver abrir a mente Pô, 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 pô Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? A sangue! Oh 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 Se liga, se liga, se liga AH 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 C.H. tem que começar, cê sabe que não é aleatório Sempre rimando, ganhando de vez a zero Não é só mais um humano apolo, ele faz cara feia Acha que de mim vai passar, ele apolo Mas eu que sou crido, você nunca mais, eu não vou lutar Ei, quero bec-mex na rima, por isso você nunca vem pra cima Se é a gati, esporta, você desaneda, que é nóis do Dimas Ei, você pode falar da puta merda, no início você não te destaca É uma roleta, a russa entra na sua casa, te ganha mais, se não tu é titular Ei, quero ver se você pega, se liga, seu pensamento é burguês Sou russa misturado até com francês Tenta até me ganhar, suave, você desanda, arregaça as camisas Mas quero ver sua manga 30 segundos na polo, direito de resposta Solta um pitinho de leste Levanta a mão geral, levanta a mão geral Levanta a mão geral e vem, 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 vem Ei, sua comparação foi infeliz César não é Maradona, e aqui nós te lixas Cê não entendeu? Essa terra é SP Coelho, Pelé e o tagarelo é Garricha Tio, cê vai morrendo porque são cuzão Os 20 que voltam cê sabe que agora já faço free time E não mando conta informação Ô, cê pode reticulando, mano No momento cê sabe que é agora, quando eu tô estranho Porque na verdade, mano, cê falou do César, ela vai pra dona Do qual viemos, do qual voltaremos Cê vai perdendo, mano, sabe que agora eu vou matar Cê quer falar de França nessa fita Meu mano, vou nem pra fita Pode falar de França Quando eu tô no hip-hop, eu me sinto em família Pode ser França, cê não entendeu que eu joguei um pão francês Lá na sua batilha, só que cê falou de Dimas E mano, agora suas ideias é contraditória Pode ser Dimas, eu sou o Mambaça Primeiro hip-hop da história Poucas ideias Oficial, oficial É o último grito da noite Então chega a gerar uma só voz Quem quer terceiro, o Rodrigo Duque Sangue Ei, ei CH começa Bate volta, tô acima de cada Solta o beat de Gay Lesley Ei, geral, garoto Ei, geral, garoto Nada é Ei, geral, gente Ah, ah Ah, ah Acabando com esse cara Quando rima é piada Abriu a sua boca Pra falar que é bombata Mas agora acabou com esse pivete Você nem diz DJ Cegada antiga Ele é gramasterfest Eu não sei gramasterfest E você que é um animal Sou bambata Você é bambã Mas eu mando a blanda O apneal Para de reciclar, maluco Mano, essa cultura Saiu lá do Espírito Santo Pra vir se ver Não demonstrar postura Que postura é essa? Parceiro, deixa eu te falar Porque é um bagulho Aqui eu vou te falar Você sabe também Porque eu vou te falar Se você me marro E não vou falar Que é bom falsidade Não vou pregar Só que não vai pregar Palsidade intuitivo Só não diga Mas tem flash Sabe que é corrosivo Porque eu vou estudar Porque eu vou nocivo Você é DJ Sou KLJ Vou provar que aqui Estamos vivos Ah, você tá vivo Demorando, parceiro Agora te mostro Que você nunca vai ser ligeiro Você sabe também Que agora Você não dá pra frente Se a KL do Pindog Acabar com o Shugnight Ele é o Zubblog Sabe que ele não tá forte É Shugnight Se fudeu Que esse é o corredor da morte Aê, sem notar Essa você nem entende Que a bola vai chegando Que é Tiki e ela apente Essa outra corredor da morte Tem um incentivo Você sabe que agora Você virá meu apetito Você sabe que agora Eu vou te falar Eu sou Jesus Eu posso ir Só que o que que tem a ver Maluco no microfone Corredor da morte Você sabe que os feitos consome Eu tô te respondendo Eu tô te respondendo É corredor da morte É os últimos passos do homem Pouca ideia Os dois finalistas da noite Tá ligado Um representa no terminal Outro representa na aldeia Lembrando Que aqui não tem perdedores Tá ligado Só pelo fato de chegar na final Os dois são vencedores Então ação bate palma Pra esses dois É preciso É isso mesmo Eita aqui são adversários Não inimigos Beleza? Ae Agradeço também A Batalha da Aldeia Pra fazer essa compotenização Com nós Firmão Poucas ideias É o rap É a união Agora a votação Para não falar Quem gostou da rima Do CH Para não falar Polo É isso Para o povo Grande campeão da noite Polo Para o trabalho É o primeiro É